instalou o Windows está sem plano de energia né então nós temos aqui a solução eu vou estar mostrando para vocês que estou numa máquina sem plano de energia ok então vou estar clicando aqui em painel de controle e vou em hardware e vou aqui em opções de energia vindo aqui em opções de energia e opções adicionais observa que eu só tenho um plano de energia tá que não é o mais recomendável então para resolver esse problema eu encontrei lá no canal do red global game que faz parte da equipe RH Creator esse pack né esse pack de plano de energia aqui também conta com tutorial aí para vocês não tem nenhuma dúvida beleza galera então você vai extrair ele vai extrair aqui ele vai fazer um caminho assim RH Creator Energy Plan que é um pack tá de plano de energia né RH Creator Energy Plan e vamos agora a pasta que foi extraída olha só o design tá muito bonito você pode observar que faz um e emite um som tá é a visão que ele tá disponível tá assim que você clica você é notificado através desse som e vou e clicando aqui você tem um tutorial sobre a esse software né e aqui na criação de software de otimização e otimização e muito mais né a regra Crito é especialista na criação de softwares otimização e muito mais hoje os responsáveis estão rede global e rapiduto contém três planos de energia então você vai e volta aqui na casinha tá você vai ler e vou testar para o game tá create um power game poder game né então a gente vai aqui na casinha e vai clicar aqui ó você clicou aqui galera e vamos clicar mais uma vez também tá sem vai aparecer só uma vez só tá vai aparecer aqui olha mais o que vai acontecer e pronto já cliquei cliquei demais galera olha só que eu fiz aqui a bobagem que eu fiz ó bom rapaziada se acontecer com você aquele mesmo problema que aconteceu comigo acaba de acontecer comigo aqui agora né é só você vir aqui galera é em alterar beleza e você vem aqui excluir este plano se você excluir aqui ele já vai estar excluindo o plano ok rapaziada de energia tá se acontecer de ver vários tá mas é só você marcar aqui tá que ele já né que ele já vai ficar aqui marcado como um plano de energia entendeu rapaziada beleza então para excluir é só você vir aqui excluir o plano de energia beleza e aí tranquilo não tá tá certo galera então é isso galera tamo junto ganha bastante FPS aí em seus jogos valeu e aí